Olá! Muito boa noite, meus queridos cobradores, pessoas queridas, que eu devo há algum tempo. Pois é, né? O salário desse mês foi muito pouco, mas a gente vai fazer um sorteio aqui hoje pra ver qual dessas contas eu vou pagar esse mês, ok? Você pode ver aqui muitas contas, as meninas já estão aqui no palco e aí nós vamos ver quem vai ser o sorteado que eu vou pagar esse mês porque o dinheiro não dá pra pagar todo mundo. Então vamos mais a um sorteio, cruza os seus dedos, você que mandou sua cartinha de cobrança você que me ligou, mandou o WhatsApp, ela deve não comparecer na loja, vou comparecer. Se a sua cobrança for sorteada, tenha certeza, nego, que eu vou aí te pagar. Tá bom? Vamos lá, meninas, para mais um sorteio!